Para enriquecer, só existem dois caminhos, e muitas vezes a gente não enxerga isso. Só tem o lado esquerdo e o lado direito. Quais são esses dois caminhos? O primeiro deles, na esquerda, é empreender. Quando eu empreendo, eu abro um negócio, lembra daquela história da distribuição de renda? Cada mais 700 mil, o cara abriu um açougue e começa a vender carne para aquele que quer consumir, e assim ele consegue escalar o negócio, ele tem muito com isso. Se ele conseguir escalar, com pouco, ele consegue ganhar muito. Por quê? Ele começa a contratar gente, agora não é só ele trabalhando 24 horas. Se eu tenho uma equipe de 10, eu tenho 240 horas de trabalho de outras pessoas mais de 24, então eu consigo escalar o negócio. Esse é o caminho. A Maria de Nós não quer empreender porque é um negócio arriscado. Confesso? Sim, é arriscado. Então tudo bem. Qual o outro caminho que eu tenho que seguir? Eu tenho que investir o meu dinheiro. Só tem esses dois caminhos. Se tu for pegar a lista dos 100 mais ricos do futuro, da Forbes, da Fortune, vai ver, ou são empreendedores, ou são investidores, ou são dois. Não tem outro caminho. Se eu não investir, não tem jeito. Se eu continuar gastando tudo que eu ganho, o máximo que eu vou ter é conseguir aposentar com 70 anos ou mais, e eu não conseguir manter o meu padrão de vida, porque todos aqueles auxílios que a gente tem quando está na ativa, eles acabam na aposentadoria. E a gente vai viver, provavelmente, com a metade do salário que tem hoje, quando chegar na aposentadoria. Então a gente está acostumado com um certo padrão, está acostumado com a remuneração variável por atingir meta, por bater meta, e quando a minha aposentadoria cai, eu não recebo mais nada de remuneração variável. Então eu preciso investir. Eu preciso me pagar primeiro. Qual o primeiro boleto que eu pago? É o boleto para mim mesmo. Se eu não pagar a mim antes, puxa, eu estou priorizando a RGE, eu estou priorizando outras coisas que não sou eu. Se eu não priorizar a mim e der um jeito para pagar as outras contas, eu não vou ser proberto.